Olá pessoal, meu nome é Vanessa e eu trabalho aqui no Estilo Modos e eu venho apresentar para vocês os nossos looks. Os nossos vestidos de lese, todo trabalhado. A gente tem de alcinha, de manguinha, temos tamanhos. A gente, olha que lindo esse aqui. A gente trabalha com plus size também, gente. G1, olha que vestido maravilhoso de lese, no G1. Temos também vestido Duna, vestido Thule. Olha esses modelinhos, que coisa mais linda, gente. Temos também plus size, olha, nele no plus. Temos cores, vários modelinhos, um mais lindo que o outro. Trabalhamos também com o vestido envelope, um vestido que está super em alta, a gente vende muito bem aqui na loja. Ele é adequado ao seu corpo. Porque pensou em modas? Lembrou estilo modas?